Rafaela Santos Vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar, segura minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar, segura minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Portal do Arrocha Rafael Santos O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Teu culpa não Teu culpa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela, não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela, não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela, não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Se eu quietasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de água na roupa E a fumaça na sala e o cinzeiro cheio E arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Se não for com você Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Eu tento cancelar Evento cancelado, vestido diferente Curto e vermelho pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu porquê Rafaela Santos Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio, desse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, desse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio, desse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, desse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, desse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vai piorar demais Andriele pra vocês Alô, clube português Andriele Souza Eu sei Você não quer nada sério Mas eu Não sei brincar de mal Menos mal Porque você foi sincero Mas não Consigo me apossolar Render você pela metade é Tortura Tortura Mas fui eu quem aceitei Essa loucura Te ver com alguém E fingir costume Te ver com alguém Engolir meus ciúmes Engolir meus ciúmes Te ver com alguém E não poder falar nada Engolir meus ciúmes Porque a gente não tem nada Te ver com alguém E fingir costume Te ver com alguém Engolir meus ciúmes Te ver com alguém Te ver com alguém E não poder falar nada Engolir meus ciúmes Porque a gente não tem nada E não poder falar nada Portal do arrocha Na favorita Andriele Souza É Engolir meu E se ver com alguém E fim de costume Te ver com alguém Engolir meus ciúmes Te ver com alguém E não poder falar nada Engolir meus ciúmes Porque a gente não tem nada Te ver com alguém E fim de costume Te ver com alguém Engolir meus ciúmes Te ver com alguém E não poder falar nada Engolir meus ciúmes Porque a gente não tem nada Engolir meus ciúmes Porque a gente não tem nada André Alisson está pra você Tá fazendo merda no meio da rua E nada de escura do insônia Você tá aí E olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda E olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá voltas Aonde você vai parar E olha os sinais e não nota Você tá aí E olha os sinais e não tem nada E olha os sinais e não pares E olha os sinais e não tem nada Chuta o seu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô No nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Aonde você vai parar Você tá aí Vem pra cá Adeus, tô indo embora E nunca mais eu vou voltar Não adianta você vir me procurar O nosso lance acabou de terminar Não vai A melodia fica triste sem você Será que é tarde para você perceber Que eu te amo e essa situação Vai me matar A essa juras de amor Volta amor Volta amor Que tanto me machucou E já não dá pra tentar Meu amor é começar Não se machucar Não se machucou Agora pra quem quer perdão Você mirou Você mirou e acertou Você mirou e acertou bem no meu coração E agora quer voltar Pelo seu eu Pelo seu eu agora vou ter que pagar Está ferido Vou curar meu coração Vou procurar um outro alguém Pra pôr no seu lugar E nunca mais vou te amar Nunca mais Portal tua rocha Rafael Santos Boa essa juras de amor Volta amor Que tanto me machucou E já não dá pra tentar Meu amor é começar Não se machucou Agora pra quem quer perdão Você mirou e acertou bem no meu coração E agora quer voltar Pelo seu eu agora vou ter que pagar Está ferido Vou curar meu coração Vou procurar um outro alguém Pra pôr no seu lugar Nunca mais Nunca mais vou te amar Nunca mais Não se machucou Agora pra quem quer perdão Você mirou e acertou bem no meu coração E agora quer voltar E agora quer voltar Pelo seu eu agora vou ter que pagar Está ferido Vou curar meu coração Vou procurar um outro alguém Vou procurar um outro alguém Pra pôr no seu lugar E nunca mais vou te amar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Estar no seu lugar Para não ser descrever Me fala que vai me amar Cuida da gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente A favorita Naquele dia que encontrei você Trocamos olhares, só eu e você A gente A gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Cuida da gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Portal Tua Rocha Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Rafaela Santos A favorita Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo E se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, o nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa Por favor, o nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Se a razão quer, o nosso amor quer paz E você não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Por toda a vida, eu sei que arriscar Então não venha me falar que eu sou frio e cálculo está Tá perguntando por quê, se a gente nunca teve nada Nunca fui só eu e você, você também tinha suas paradas Tá bebendo, beijando, sem a consciência pesada Se era só um ficar, eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Não existe solteiro infiel Se era só um ficar, eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Não existe solteiro infiel Sem uma só você chora, imagina juntas e misturadas Tá me cobrando o porquê, se a gente nunca teve nada Nunca foi só eu e você, você também tinha suas paradas Tá bebendo, beijando, tinha consciência pesada Se era só um ficar, eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel, não existe solteiro infiel Se era só um ficar, eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Se era só um ficar, eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Se era só um ficar, eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Não existe solteiro infiel Rafaela Santos Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Rafaela Santos Disse a Deus E nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse a Deus Disse a Deus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda no ar Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Disse a Deus E nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Eu pude ver o brilho daquele olhar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse a Deus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda no ar Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem toma o seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Disse a Deus E nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho naquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse a Deus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda no ar Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem toma o seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo Meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou o seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Eu estou de joelhos no chão Eu estou de joelhos no chão Ainda estou sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele cabota Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá mais Porque você não volta Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se foge O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, bebê Bebê, eu te lavo, te lavo, te lavo Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não tira Ele capota Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dê mais Por que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá um bloco, coração se fonte O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Amém